oi tudo bem pessoas a base que novamente começa dia pra isso com você e bom dia pessoas hoje novamente vamos fazer um vídeo para vocês então vamos começar e o vídeo é do anita bad girl bota nina então vamos começar e desfrutar só um minuto vamos eu não consigo entender e isso é chupi espanhol eu não consigo entender as letras porque não tem aqui letras, nada o que significa do bota nina bota nina bota nina bota nina bota nina bota nina a bota nina meu deus todos osus olhando ela não comer nada ok ela eu sei eu sei eu sei eu não falo contigo tu te guias este culo te lo clavo como tia se me pego me imagina la capilla ela decore me insegura botaninha 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 o que significa no te vas mano en rodilla culo atrás desde que me ve todas las otras tantas mano en rodilla culo atrás antes que me hable yo ya sé lo que dirás esto consigo entender culo pero educated o que bueno es muy bien es bueno es todo LO que も 1300 o teu tequias este colo te lo clavo como a tia si me pego me imagina la capilla ela disco me dite botaninha 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 bota botaninha 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 bota botaninha todos esses dias anita vídeo só ficando é sobre bom bom e bolas nada mais só mexer bom bom não está entendendo as palavras mas eu consigo entender isso que ela está só fazendo sensual músicas não consigo entender as letras disculpe mas para esse vídeo só estava isso pessoas eu vou voltar com outro vídeo com outro bom vídeo obrigado por assistir e até pessoas até